A mão divina é um ciclo, existiram outros membros da mão divina antes dessa formação atual, algo que permeia desde o início dos tempos ou algo que surgiu apenas há mil anos atrás. É isso que eu vou falar hoje, se liga aí! Fala galera, eu vou difusar com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo um vídeo interessantíssimo de Berserk, algumas informações importantes sobre a God Hand, sobre a mão divina. Mas antes de começar, já peço aí se é novo, se inscreve no canal, se já é inscrito, manda um like. Então meus amigos, hoje eles tragam algumas especulações, é tudo especulação porque não temos muitas informações sobre a mão divina. E já aviso, tem spoiler, então esteja avisado, caso ainda não tenha avançado tanto na história, é bom você ver primeiro, então ó, tá avisado. Então começaremos pelo ponto histórico onde temos a primeira ligação da mão divina, exatamente mil anos atrás no reino de Midland e controlada pelo imperador Geyseric. A primeira ligação acontece no capítulo 53 do mangá, quando estão indo resgatar Brift lá na masmorra subterrânea, que ele está preso, e a princesa Charlotte, que fazia parte do grupo de resgate ali no momento, conta a história do que aconteceu mil anos atrás com a cidade de Midland. E no final desse diálogo, após a Charlotte contar toda essa história, a Casca arremessa um fósforo, no fundo desse poço ao qual podemos ver destroços de uma antiga cidade e muitos corpos, e todos esses corpos estavam marcados com estigma, o que comprova que um eclipse aconteceu naquele local, e aquelas pessoas foram todas sacrificadas. Judô diz que já ouviu a lenda e nos conta o que sabe, diz que o reino de Geyseric, aquele antigo imperador, vivia em meia luxúria, enquanto os cidadãos eram esmagados por altos impostos. A vida de Geyseric era marcada por frutuosos banquetes, orgias e tudo mais, mas Deus enviou cinco anjos para punir o rei Geyseric, e em uma única noite a cidade desapareceu debaixo de nuvens e trovões. Então não sabemos o que aconteceu nessa lenda. Já o Padre Mosgos cita um sábio que foi preso e torturado por Geyseric, como sendo o responsável por invocar os tais anjos. Teorizando na história, fica um pouco implicado que Geyseric é o Skulk Knight, e o sábio é ninguém mais ninguém menos que Void, o líder da mão divina. Inclusive vou trazer mais alguns vídeos aí contando um pouquinho sobre Geyseric, Void, Skulk Knight e esse sábio. Mas nesse ponto surgem diversas teorias, alguns dizem que os anjos eram na verdade os quatro reis elementais, e por isso temos a menção de trovões e talvez terremotos, o que fizeram com que a cidade afundasse. Então em vez de ser quatro anjos, mão divina, falaram que eram os reis elementais. Mas esses quatro anjos eram na verdade a encarnação anterior da mão divina, e Void foi o quinto e o último anjo. Isso mesmo, talvez aquele sacrifício tenha sido para o nascimento de Void. Ali nasceu Void se tornando o quinto anjo. Então se temos os quatro anjos citados com a ascensão de Void, a God Hand estava completa, porém algo que não sabemos aconteceu. O que torna tudo muito mais misterioso é a profecia com a qual estamos todos familiarizados. Diz que depois que o sol tiver morrido cinco vezes, ou seja, tiver cinco eclipses, receberemos nosso quinto anjo, que será o Falcão das Trevas, que trará uma era de escuridão. Ok, agora já tivemos pelo menos quatro anjos ou mão divinas citados, de acordo com a história de Geyseric, mil anos atrás. E o que acontece com o Império, claramente é um eclipse, como evidenciado pela marca da estigma lá nos corpos do fundo da cidade afundada. Isso deveria ter produzido um quinto anjo, mas não se alinha com a profecia, porque não temos um Falcão das Trevas, se admitirmos que o Void seria o novo quinto anjo, e não temos também uma era de escuridão que começou mil anos atrás. Sabemos que um eclipse ocorre a cada 216 anos, e que em cada eclipse um membro da mão divina acende. Então, ou seja, faz mais de mil anos, deveríamos ter pelo menos mais quatro na época atual do mangá. E não temos, não temos oito ou nove membros da mão divina. Mas na época do renascimento de Grift, nós temos quatro novamente. Então talvez Geyseric, utilizando a armadura Berserk, tenha derrotado quatro membros da mão divina, sendo o Void o único a restar e se tornando o primeiro de um novo ciclo. Talvez essa seja a verdadeira razão pelo qual Skook Knight salva Guts. E Casca, sabemos que Skook Knight não é um ser orientado totalmente pelo bem completo, ele não é um cara totalmente do bem. Já que ele, por exemplo, não mata o Conde e não mata a Rosine, quando ele vai salvar o Rickert, mesmo que ele seja mais do que capaz de fazer isso, ou mesmo que impeça o estupro de Casca. Então ele deve ter algum motivo para estar tão envolvido no eclipse dos Falcões. Talvez esses últimos mil anos, Skook Knight tenha lutado contra a mão divina e um esforço para impedir que a profecia se torne realidade. E ele, pelo jeito, tem saído notavelmente bem, tão bem que Void tenta consertar aí o fluxo e supervisiona o progresso da profecia até o nascimento do novo quinto anjo, Grift. Ou seja, o ciclo está completo. Então esses mistérios permeiam toda a série. Não temos muitas informações, infelizmente. Não sabemos aonde isso vai levar. São apenas especulações. Se são citados quatro anjos, mil anos atrás, talvez realmente existiram uma outra leva, uma outra encarnação da mão divina. E ali tivemos a ascensão de Void, que se tornou o quinto anjo, porém por algum motivo a profecia não se concretizou. Ele não se tornou o Falcão das Trevas e não trouxe uma era de escuridão para a humanidade. Talvez aí entre a história de Geyseric e Flora, e Geyseric começa a usar a armadura Berserk. Enfim, tem bastantes teorias, bastante coisa interessante sobre esse mundo. Mas por algum motivo não se concretizou. Talvez Void tenha sido o único sobrevivente da mão divina e recomeçou o ciclo. A cada 216 anos foi surgindo. Temos Konrad, temos Ubik, temos Slam. Até chegar ali no último renascimento, no tempo atual da história, que seria o Grift. E aí sim eles concluiriam a profecia do quinto anjo da era da escuridão. Tornando a mão divina muito mais antiga, um ciclo infinito que já acontece há muito tempo. Ou talvez não. Talvez o primeiro God Hand, a primeira mão divina, Void, tenha surgido realmente ali no sacrifício daquela cidade na época de Geyseric. Talvez ali tenha começado toda a história da mão divina. Porém, eu acho que é muito mais antigo. Temos até mesmo o deus lá do... Que é citado o mangá, a ideia do mal, a ideia do evil. Então eu acho que aquilo é muito mais antigo do que apenas mil anos atrás. Vamos pegar somente o contexto da história. Mil anos é muito pouco para ter se formado todo aquele mal, todo aquele aglomerado. Então fica aí um pouquinho para você matutar. Será que é um ciclo infinito de repetição da mão divina? Ou será que começou há mil anos atrás? O que você acha? Pode deixar nos comentários. Não tem problema de colocar spoiler. Vamos discutir um pouquinho sobre Berserk. Vamos tentar destrichar um pouquinho a história porque é bem complicado, bem difícil. Miura coloca tudo nas entrelinhas. Não dá muitas infos e ficamos roendo unhas para tentar saber um pouquinho o que acontece. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se gostou, manda like. Fiquem ligados. Vou trazer muito mais vídeos de história. Talvez eu comece a fazer até um profile aí dos personagens. Citando personagem por personagem. O que cada um fazia. Mas por hoje é só. Fiquem ligados. Até a próxima. E fui. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Obrigado.